O Colegiado do Pleno do Tribunal de Contas de Alagoas esteve reunido nesta terça, dia 7, para a primeira sessão ordinária de abertura das atividades plenárias da Corte de Contas do exercício 2023. A sessão, presidida pelo conselheiro Fernando Toledo, foi marcada pelas adequações da Corte a nova lei orgânica do TCE de número 8.790 de 2022, sancionada pelo governador Paulo Dantas, que determina a distribuição eletrônica dos processos, no âmbito do TCE, a exemplo do que ocorre com os demais tribunais de contas do país. Nós abrimos as nossas atividades do plenário com a sessão um tanto especial, porque nós temos uma nova lei, o Parlamento nos manda uma nova regra de funcionamento do Tribunal de Contas que modifica, digamos assim, de forma muito radical a nossa forma de atuação. Deixamos de ter grupos regionais, passamos a ter uma distribuição aleatória de relatorias, passamos a conviver com uma situação que o nosso regimento interno, que era baseado na lei anterior, ele perde praticamente tudo, todo o seu conteúdo, todo o seu valor, nós precisamos remontar, recriar um novo regimento interno, mas isso também nos dá a grande oportunidade da modernização. Você ficar emendando o regimento é sempre muito ruim, e o nosso regimento, como também a nossa lei, já era um tanto anacrônica, para assim dizer. Então, nós temos a possibilidade de modernizar o tribunal, não só na sua parte física, como está sendo feito, não só na sua parte de prestar serviço à sociedade, nas suas expertise, na sua forma de atacar os problemas, de controle, mas também de ter uma legislação nova, uma legislação contemporânea, atualizada. Isso partindo do zero. Portanto, isso é muito bom. É uma oportunidade do tribunal se repaginar e termos um instrumento ágil, moderno e eficiente. Em que implica essa redistribuição? Eu acompanhei e vi que foram feitos sorteios, não é? É, porque nós tínhamos, eram contemplados os nossos auditores, que nós denominamos de conselheiros substitutos, como relatores das contas de gestão e de governo. A nova lei traz um impedimento. Só os conselheiros regulares da corte é que podem apreciar essas matérias. Portanto, todos aqueles processos que estavam distribuídos para os nossos conselheiros substitutos, que são os auditores do Tribunal de Contas, perdem essa validade. Então, precisou fazer a redistribuição, que nós éramos distribuídos em oito competências, passam a ser em nove competências, perdão, passa a ser distribuídas apenas em seis competências, e isso, então, teve a necessidade da redistribuição dos processos que estavam em poder dos auditores. Essa primeira sessão também foi marcada pela presença da conselheira Renata, não é? Pois é, hoje nós temos o pleno completo, mais um conselheiro, e dessa forma, muito especificamente, mais uma conselheira, que traz a sua experiência administrativa, fez um belíssimo discurso na sua inaugural, no pleno, atacando pontos importantes da sensibilidade, do conhecimento da máquina pública, do conhecimento da gestão pública, e isso engrandece o Tribunal. É muito importante que nós tenhamos pessoas que tenham a sensibilidade de entender como funcionam os nossos jurisdicionados, e ela tem essa experiência. Essa primeira sessão contou com o pleno completo, com a presença dos sete conselheiros, dos conselheiros substitutos e procuradora do Ministério Público de Contas. Para acompanhar na íntegra, acesse o canal oficial da TV Cidadã no YouTube, que é o arroba TV Cidadã Alagoas.